Olá pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao vlog mais uma vez, espero que vocês estejam escapando. Hoje nós vamos falar de um assunto que dificilmente eu encontro na rede e até em livros, geralmente em livros você encontra mais conteúdo, mas até isso é difícil, que é falar sobre não envelhecer, mas como você vai passando de fase e você não tem orientações, conversas, você não tem, não vou dizer ajuda, mas você não tem nem, mano, esse tipo de assunto geralmente na sua casa ou com seus amigos. Então a gente vai abordar hoje um pouquinho, beleza? Seja bem-vindo aí. Eu sei como é que é, cercado e sozinho, né? Então por isso que a gente vai fazer esse vídeo aqui. Muitas vezes a gente vai passando de fases na vida e a gente não tem com quem conversar, ou com quem a gente conversa não se aprofunda. Por isso que eu fiquei muito preocupado em fazer esse vídeo. Eu encontrei um rapaz no Atacadão e ele passou por mim, ele é Uber, né? E ele falou assim, ó, eu acompanho o seu trabalho lá. E eu tava saindo do Atacadão, fui fazer uma comprinha lá no final de semana. E ele falou assim, ó, acompanho você lá. E aí eu falei, pá, legal, você trabalha aqui. Ele falou, é, eu sou do aplicativo aqui. Aí eu falei, ah, beleza, mano. E depois que esse cara foi embora, eu fiquei pensando assim, caramba, um cara de quase 40 anos, tal, mais ou menos. Por que que ele acompanha o canal, né? E se eu já falei coisas diretamente pra um cara como esse também, não só de que mora na periferia, não só que trabalha com aplicativo, mas que também, de repente, um papo dentro da casa dele. Eu fico feio nessas viagens, tá ligado, pessoal? Escritor é foda. E aí eu fiquei, um papo dentro da casa dele, da família, dos amigos. Nunca teve, de repente, um papo desse. Então esse papo aqui é pra ele, beleza? E pra vocês também, é claro, também podem aproveitar o papo, passar pra frente. E por que veio isso? Porque a gente dificilmente conversa, ó. Quando a gente vai casar, a gente decide casar, a gente decide se juntar com alguém, ou morar junto, sei lá, ou namorar mais sério. Qual o papo que você teve com seu amigo pra desenvolver uma relação de casal, né? Ah, não, mas se fala, geralmente, fofoca, se fala de relacionamento, geralmente, até de forma tóxica. Não, mulher é isso, homem é desse jeito, tal, beleza. Eu vou começar por aí, porque eu acho muito importante essa questão que os adventistas fazem. E os adventistas têm vários defeitos na religião deles. Tem várias coisas que eu não gosto, essa coisa de se arrumar pra ir ver Deus, bababá, toda essa babaquice. Mas tem uma coisa muito legal deles, que quando eles vão casar, tem uma orientação, uma troca de ideia, tá ligado? Ah, Ferrez, mas isso funciona, não funciona? Eu já vi funcionando, porque eu vi um cara que ele ia casar, e ele foi chamado nessas reuniões. E lá teve, ó, vida de casal é assim, vida de casal tem um entendimento, você tem que se desilar, do outro se der do outro. E aí, quando esse cara me contou, que ele passou por esse curso, assim, como se fosse um curso, eu falei, caramba, mano. Quantos casais que eu conheço, que separaram, brigaram, porque não tiveram um pré uma coisa dessa, né? Já entraram em uma relação um pouco preparada, porque é difícil. Isso é uma coisa. Manter a relação é outra, tá ligado? Manter a relação com alguém, aí a gente vai pro nível de amizade também, é entendimento, é ceder, é muitas vezes passar por errado, né? Mas quem te fala isso? Você aprende na prática. Aí eu vou levar isso pra outra ideia. Quantos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos separaram, porque não teve o entendimento de trocar uma ideia de, às vezes, problemas simples? Vocês já devem ter passado isso dentro de casa. Depois que separa a briga familiar, dá todo aquele caos, separa a posse, não tem posse, separa o pouco que tem, todo mundo fica mais pobre, por causa de depois vira um detalhe. Vira só uma desculpa daqui cinco, seis anos. Ah, eu separei por quê? Não, uma vez eu cheguei em casa, não fiz comida, eu levei um com ela, briguei, a gente acabou. Caramba, sério? Você separou porque não tinha comida, né? No final da coisa. Mas não é. Uma coisa foi levando a outra, e isso foi emendando esses nós. Nós afetivos, né? Nós mal resolvidos, né? E aí eu queria levar esse patamar também pra profissão. Então, é um vídeo que tem várias camadas desse vídeo aqui, mas eu queria deixar um pouquinho de pinçado aí, até na cabeça de vocês, essas respostas, né? Porque eu também não tenho, eu tô procurando também as respostas, também tô passando pras idades também, e tô aprendendo, né? Tentando aprender. Agora, dentro da amizade, qual os graus de amizade que você vai mantendo depois, quando você vai ficando um pouco mais velho? Isso não tô dizendo velho só de 50 anos, 60 até, não. Tô dizendo que você vai passando sua vida. Quais os graus de amizade que realmente vale a pena? E não só vale a pena em termos de ganho, nada de besteira assim, mas vale a pena de conteúdo, de a pessoa somar dentro da sua família, dentro das suas características. Então, por isso que eu falei que o vídeo tem várias camadas, porque eu até anotei aqui algumas coisas pra gente trocar ideia, né, mano? As pessoas vão ficando um pouco também mais velhas, e elas vão segurando mais o B.O. Qual que é? O homem, todos os B.O.s que tem financeiros, todos os B.O.s, né? Isso na patriarcal, nessa cidade que a gente vive aqui real, né? Periferia. Os B.O.s financeiros, os B.O.s de resolver as questões, mas é que o mate joga no homem, né? O homem vai ficando com as costas pesadas, vai ficando um cara que ele tem que sair final de semana pra beber com um amigo, ou jogar uma bola. Ele vai se distanciando do lar, muitas vezes, das amizades que é produtiva de família. Ele vai se distanciando também, e ele procura algo pra poder se aprofundar fora daquilo que é a família, que também começa a sufocar ele com essas coisas. A mulher já fica com todos os favores, tudo que puder empurrar nela. Quanto mais velha a mulher vai ficando, 50, 60, né? Mais idosa, um pouquinho, 60, 70. Eu vejo, mano, coisas assim, inacreditadas, velho. Quando eu vou fazer os exercícios lá, as senhoras que fazem comigo os exercícios, elas não têm pais, mano. Os netos ligam, os tios ligam, é todo mundo enchendo o saco, velho. Sabe? A mulher não tem vida mais. Você vai perdendo, quando você vai envelhecendo, a característica da sua vida. Você vai ficando a favor do outro, porque o cara fala, não, aquele cara pode ligar, ele não faz nada, não. Não. Ele se aposentou, ele trabalhou a vida inteira, ele tem as obrigações dele, ou ela tem as obrigações dela, mas fica à mercê de neto, de filho. E aí tem outro tipo de camada, né? Que é essa coisa de jogar o B.O. para a pessoa resolver. Não, põe ele lá, ele vai lá entregar. Pô, em Santa Mara? Não, manda ele lá. Manda de ônibus, ele vai lá. Tem o cartão de aposentado. Eu sei de todas as dificuldades, assim, de você poder contar com a pessoa também, de querer, de querer ajuda e tal. Mas isso é uma coisa que eu queria deixar aberto aqui também, mano. Cuidado. Para você não onerar o seu familiar, mano. Tá ligado? E aí vamos para outra camada. Depois a gente faz um vídeo de cada camada. Se vocês quiserem, vocês deixem aí no comentário. Mas eu vou para outra camada. A pessoa vai ficando mais velha também, depois de um certo tempo de trampo, ela junta mais um dinheiro, ela compra uma posse, outra ela não sabe lidar com a posse. Porra, Fê, mas como não sabe lidar com a posse? Não sabe lidar. Porque só ensinaram a aglutinar. O sistema capitalista, ele ensina você a aglutinar. Então você tem que aglutinar, escalar e aglutinar mais. O que fazer com aquilo? Tem cara que eu conheço que trabalhou 50 anos, 40 anos, 30 anos direto. E aí o cara conseguiu ter uma casa de aluguel, conseguiu ter um comércio, um negocinho, e agora o cara não sabe viver, mano. Ele tem a renda e ele quer fazer mais renda. Então o ano muda, o cara junta mais dinheiro e compra outra renda. Aí você pega pra ele, você senta nele e fala assim, mano, eu queria conversar com você. Qual o propósito? Você vai sair pra se divertir com esse dinheiro? Você separa um pedacinho desse dinheiro pra você curtir? Você tá de verdade vivendo? E aí o cara, não, mano, porque nós temos que comprar isso aqui, temos que comprar aquilo. Não, não, não é comprar, não é escalar. Seu filho já não vai morrer de fome, mano. Como diz meu pai uma vez, né? Porque a minha filha falou, filho, sua filha também, eu tô falando isso pra vocês, pessoal, porque eu fui chamado no grau também já, pro meu pai. Eu falo, calma, sua filha não vai morrer mais de fome, não, você é louco, ninguém vai, nenhum parente seu vai acontecer o que tava acontecendo com nós, não. Aquela pobreza extrema, a gente come sopa com osso, quirelinha. Então, tem hora que alguém tem que chamar também no pente e trocar uma ideia, entendeu? Porque o sistema leva você, é só escalar, mano. Então você vai produzindo, produzindo, escalando, juntando. E qual é a meta? Ah, Ferrez, mas esse papo é um papo pra quem junta coisa. Tá, mas tem cara na periferia, velho, que ele tem condição, mora na periferia, ele tem condição de ter uma vida, de sair no final de semana, de comer num restaurante legalzinho. Não tô falando num restaurante caro, não tô falando num restaurante legalzinho, levar a família, levar o filho num parque. E o cara, mano, é 24 horas focado em dinheiro. Dentro da quebrada, 24 horas, bitolado. Não, vou ter que... Escravo da única renda dele, muitas vezes. Olha o que eu tô falando pra vocês, ó, o cara tem só uma casa de aluguel e o cara é escravo, porque o inquilino liga, não, a água aqui tá estranha. Eu tô indo aí, domingo, tá ligado? Sábado o cara tá vivendo lá, tocando azulejo da própria casa pra economizar 100 reais, porque ele não quer dos mil do aluguel dele tirar 100 reais do cara. Entendeu? Então, por isso que eu falei pra vocês que esse vídeo vai ter várias escalas, Tem várias ideias pra gente trocar e é um vídeo diferente que eu resolvi fazer hoje, porque são uns assuntos que abordam na quebrada, muitas vezes as pessoas me abordam pra trocar uma ideia e eu vou ali dando um conselho, vou conversando e vou aprendendo também, né? Porque a gente tá sempre em construção, mas que ninguém vai trocar ideia. Eu tenho um amigo meu que ele tem 30 anos, o pai dele nunca chamou ele e falou, mano, vamos trocar a ideia aqui de ser homem. O que é ser homem? Você vai construir isso, aquilo, aquilo, e depois você vai fazer o quê? Qual o prognóstico do bagulho, né? Qual a receita de ser homem, ser mulher na periferia ou fora dela? Não interessa também, pode ser fora, qualquer lugar que você esteja, né? Esses papos, mano, é com sabedoria, com vivência que você vai tendo, mas se alguém adiantar o processo, ajuda, né? Porque a gente não pode ter um canal aqui só pra poder vender produto, que nem todo mundo tá fazendo, loucura de só querer vender, vender, é importante você vender, tocar a sua vida, fazer suas coisas. Eu tô vendo um monte de gente perdida, um monte de gente que já não sabe mais o que fazer com o que tem, nem só em canal do Instagram, rede social, sabe? Porque tá tirando a essência do que é o trampo, mano. O trampo é você abrir isso aqui e você ter um entendimento, ter dúvida, sair daqui um pouco mais, com mais dúvidas e com algumas respostas também, entendeu? Então me preocupa, muitas vezes, a gente entrar nessa bolha aí que todo mundo tá entrando e essa bolha de fazer coisa e não ter sentido, mano. Se o que eu tiver aqui fazendo aqui não tiver sentido, não tem pra quem manter o canal, acaba o canal e já era, certo? Na sua vida, no seu pessoal, na sua cozinha, na sua sala, é a mesma coisa, mano. Você muitas vezes não tem um prognóstico, não tá tendo nem receita pra sua vida. Sabe por quê? Porque tudo que você tá degustando é imediatismo. Não vai te trazer felicidade nem planejamento pra você ter um pouco de vida, certo? E, mano, se você desenha o horário que você vai pro médico amanhã, você põe na sua agenda ou você põe no seu caderno, por que você não vai desenhar daqui a 10 anos o que você vai fazer? Ah, mano, 10 anos eu não tô vivo, não. Sei lá se eu tô vivo há 10 anos. O cara falou isso, eu já levanto da mesa. Eu falei, parça, obrigado. Eu quero viver com alguém que daqui a 10 anos não tá morto, não, mano. Você é louco? Tô plantando amizade aqui pra 10 anos e já não tem mais amizade? Entendeu? Então, são vários assuntos e os estereótipos são jogados no homem, na mulher, no avô, na avó, certo? No sobrinho, no sobrinho, pra que contar? Pra poder pesar a pessoa. Então, mano, se você é um desses, para de pesar. Se você é um que tá te pesando, não deixa pesar. Não pega pra você. Não pega tudo pra você. Você foi na casa de um parente seu, você passou duas horas lá, o parente falou, porra, no outro dia, pô, só passou duas horas aqui, tá tirando, o cara vem passar aqui, vem duas horas, mal falou, ficou no celular, problema do parente, você foi, você foi lá ver, você se dispôs, você saiu da sua casa, deixa ele viver com aquilo, aquilo não é mais seu, você foi lá, você pode melhorar? Pode ficar menos no celular? Beleza, a próxima vez que você for, nem que você fique meia hora, fique menos no celular, fica mais com a pessoa. Agora, tem coisas que não é mais nossa, e as pessoas ficam jogando. Eu chamo isso aí muitas vezes, da pessoa ficar te engordando, porque eu tenho esse problema de engordar, então eu uso isso aí, o cara veio aqui, me engordou meio que ele e foi embora, tá ligado? Me encheu de problema, não contribuiu com nada comigo, só me onerou e ainda marcou um compromisso para amanhã eu ajudar ele, entendeu? Vamos ajudar as pessoas? Vamos, mas não vamos ser esquema, certo? Então, dentro dessa real que nós estamos trocando aí, 12 minutos, 15 minutos aqui no vídeo, é curto para a gente falar tudo isso, por isso que eu gosto de ler, por isso que eu gosto de estudar, por isso que eu acho respostas em outros meios, tá ligado? Porque o vídeo é um resumo, né? O que a gente tem que fazer, se eu fosse fazer esse texto aqui, ele é um texto de 20 páginas, de repente, né? Mas hoje em dia não dá tempo mais de escrever tudo, e quem vai ler? Vou pôr no blog, para quem vai ler, entendeu? Poucas pessoas, ah, eu teria interesse de ler sobre isso, então mais para frente a gente para um dia, escreve um texto sobre isso, mas eu queria deixar essas camadas aqui, eu queria deixar essas mais questões, porque a gente vai sendo guiado por um processo que já existe, já colocaram a gente dentro da situação de cidade, já criaram as alternativas sociais, e a gente vai sendo guiado nisso, mas isso não quer dizer que você vai encontrar felicidade nisso, isso não vai dizer que você vai encontrar uma resposta nisso, então você tem que achar o seu próprio ritmo, e para terminar o vídeo, eu queria falar disso, de ritmo, sim, você tem um ritmo na sua vida que você coordena, você não precisa ser acelerado pelos outros, você não precisa estar no tempo dos outros, ah, mas eu preciso estar trabalhando, beleza, aí você tem que estar trabalhando, você tem que estar no ritmo do cara, o cara entrou no seu agulho de aplicativo e você está lá dirigindo, vai ter que ser no ritmo que às vezes o cara vai um pouquinho rápido, vai um pouquinho devagar, inclusive, quero mandar um abraço para todos os caras que dirigem aplicativo e táxi, que apesar de tudo, uns é de direito, outros de esquerda, não sei o que, apesar de tudo, o cara tem que ter coragem para caralho, para pôr um cara atrás do carro dele e levar no destino, tá ligado, então esse vídeo aqui é em homenagem a vocês, mas mano, a vida também é isso aí, a vida é alguém te guiando e você também guiando alguém, o ritmo você muitas vezes coordena, não deixa os outros onerar você, não deixa, tá ligado, o papo é esse aí, eu queria agradecer o pessoal da apoia-se, que tá sempre pôndo carga aqui nessa campanha minha, que sempre me faz trabalhar de manhã, porque os caras depositam na apoia-se é para ter resultado, né mano, então eu preciso trabalhar, preciso gerar os livros, o que a gente vai gerar esse ano, inclusive de livro, é feito pelo apoia-se, e eu separei aqui dois presentes hoje para mais duas pessoas da campanha, sei que vocês não pedem nada, que vocês, gente boa pra caralho, contribui porque acredita no trampo, mas eu também me sinto bem quando eu mando alguma coisa, então, Vitor Cândido e Eduardo Batista do Santo Saig, Saig, né, eu vou mandar pra vocês dois, dois kits, um presente que eu ganhei da editora Draco, esse livro aqui, fantástico, do Paulo Freire, se você não acompanha a editora Draco, acompanhe, porque é uma editora incrível, esse trabalho aqui é um trabalho histórico, já falei dele aqui no canal, tá, eu vou mandar esse kit aqui da Draco, junto com o Easy Breeze, né, mas esse livro aqui, o Easy Breeze é da Comic Zone, se você não deu oportunidade pro nosso primeiro Mauá, a nossa editora aqui, a Comic Zone, dá oportunidade, porque, mano, isso aqui é uma aventura muito legal, com uma narrativa assim, é, mano, é Hollywood no ápice, tá ligado? Você fala, mano, é filme japonês no ápice dos graus, cada página que você abre, explode na sua cabeça, então, eu vou mandar esses dois aqui pro Vitor Cândido, certo? Vou mandar o Apagão do Rafael Fernandes e do Dilacerda, Fogo nos Fascistas da editora Draco também, ó, que me mandou, eu já tenho o Apagão, então, vou mandar pra ele, lacradão, o Calaboca Fido do Eduardo Cárcio e do Tiago Palma, ó, essa editora Draco, mano, isso é louco, é outra editora que dá orgulho a gente, sabe, ter uma convivência, e pra, desse kit aqui que eu vou mandar, do Eduardo Batista, eu vou mandar o Calaboca Fido, o Apagão, certo? E vou mandar o Menino Larva, que é outro, outro HQ nossa, que a gente lançou num formato mais molinho também, certo? Que é surreal, uma coisa que você, mano, é um HQ daquelas que você fica revisitando de vez em quando, fala, mano, eu vou ver de novo, eu vou ler de novo, vou ficar viajando só nos desenhos, entendeu? Vira um catálogo de arte, não é só um HQ. Então, vou mandar esses dois kits aqui pra vocês, tá bom? Como forma de agradecimento pelo vídeo, e mandei um monte de marca página da Draco também, tem um monte de coisa legal. sigam lá a Editora Draco nas redes sociais, sigam a Comic Zone, se vocês quiserem, claro, e tenham uma boa vida aí, que a gente volta logo mais com os assuntos, se interessar a vocês. Se também der pouco, viu, eu vou voltar, porque é importante pra alguns, se for importante pra um, vai ter um vídeo desse de novo, tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau.